Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Livelo, Dijio, é, o Dijio fechou parceria com a Livelo o tão esperado programa de fidelidade do Dijio, o cartão sem anuidade, Dijio agora com o programa de fidelidade e tenta desbancar seu rival que é o Nubank, vamos a nota da assessoria de imprensa Visa Dijio para o canal Dijio lança parceria com o Livelo com acúmulo de até 1 ponto por real Dijio Clube pode ser personalizado pelo cliente de acordo com o seu perfil de gasto São Paulo, 4 de setembro de 2019, desde ontem clientes Dijio podem optar por converter os reais da fatura do cartão de crédito em pontos Livelo, a plataforma de serviços financeiros do banco CBSS instituição financeira que faz parte do grupo Elopar, fechou parceria com uma das maiores empresas de recompensas do país também parte da holding controlada por Bradesco e Banco do Brasil o acúmulo de pontos está disponível para todos os clientes os clientes podem optar por acumular ou não os pontos Livelo e escolher entre 3 opções de paridade 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1, sendo que todas as conversões são em reais um programa mais customizável em comparação às opções do mercado que consideram os gastos equivalentes em dólar o custo para aderir ao novo programa será um percentual do valor da fatura mais uma taxa fixa mensal de R$ 4,90 de acordo com a opção escolhida pelo cliente o cliente Digio pode aderir ao novo programa através da sua loja Digio Store onde também é possível comprar produtos, serviços e acessar cupons de desconto e promoções de acordo com Ana Bellino, a novidade atende a uma expectativa dos seus próprios clientes recebemos com bastante frequência pedidos para que as compras do cartão de crédito fossem convertidas em pontos e decidimos proporcionar ao cliente um programa competitivo tanto pela moeda de conversão ser real, como também pela possibilidade de escolha da paridade de pontuação explica Ana uma vez que a Livelo conta com um portfólio amplo com mais de 750 mil opções de produtos e serviços para resgate temos a certeza de que essa parceria irá contribuir para uma melhor experiência do cliente Digio comenta para a Livelo a parceria reforça o seu objetivo de criar um verdadeiro ecossistema de recompensas a Livelo quer estar em todos os lugares e isso passa pela escolha do cliente e de qual cartão de crédito considera ideal para seu perfil de consumo a parceria com o Digio representa mais um esforço da Livelo em comprovar para o consumidor que as compras do dia a dia podem voltar em produtos incríveis é só Livelar que a recompensa acontece reforçou o diretor de relações comerciais da Livelo Marcelino Cruz portanto está aí mais um programa de pontos agora do cartão Digio o cartão não tem unidade um cartão internacional sem tarifa e agora ele abre o programa de pontos Livelo da forma que eu falei para vocês no entanto ele terá cobrança para o programa de pontos o seu concorrente também cobra a mensalidade do programa de pontos Leandro, vale a pena então eu escolher esse programa de pontos do meu cartão de crédito? bem, se você não escolheu o programa você continua com o cartão sem anuidade, sem tarifa alguma se você é uma pessoa que usa os programas de pontos no caso nós estamos falando do Digio, ao programa Livelo você precisa ter X pontos para trocar por produtos ou até mesmo por milhagem, companhias aéreas e tudo mais como o cartão é internacional a pontuação também será pequena um dólar, um real, um ponto no entanto para atingir certa quantidade de pontos para poder usar milhagem ou produtos vai levar bastante pontos e para isso você terá que ter limites suficientes ao cartão para poder ganhar boa pontuação teríamos que analisar com mais calma assim que realmente o programa amadurecer a gente fazer uma análise aqui de ponto por ponto se vale a pena para você cada perfil tá bom? tá aí para vocês a nota da assessoria de imprensa Visa ao nosso canal Cartões de Crédito a Alta Renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau